O orçamento participativo do Funchal voltou a ser reconhecido a nível nacional e é um dos finalistas do Prémio de Boas Práticas de Participação 2017. Agora, a palavra é dos funchalenses. Até o próximo dia 22 de abril, votem no portal portugalparticipa.pt e distinguam o trabalho pioneiro que temos feito juntos ao nível da democracia participativa. Votem pela cidadania, pela proximidade e pela participação. Votem, OP Funchal.